Chegando na fazenda Piratininga, SLC Bahia Olha aí a quantidade de soja Tem pra colher, meu Deus Mas nem a gente não, a gente vai só deixar uma carga de preto aqui Que é outra empresa, BR Veículo Vou só deixar uma carga de preto aqui Eita, a gente tem coisa pra colher aí, viu, menino Foi? Eita, pistamos Eita, espada Eita 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 Oi, tio.